Tô aqui para gravar a nova atualização de Melon Preground E hoje iremos fazer uma meio que review da nova atualização do Melon Preground Que adicionou pouca coisa Não é muita coisa não, mas eu gostei, gostei da atualização Eu vou te mostrar cada coisinha, como funciona cada coisa, entendeu? Primeiramente, vamos esperar os mods Pronto, instalam todos os mods E agora podemos finalmente ir testar o mapa que eu mais uso é esse daqui, tá galera? Então eu vou usar esse daqui mesmo Não importa que mapa você vai usar, vai ter tudo lá mesmo Ok, agora a gente vai pegar as coisas que adicionaram nessa atualização É, foi isso que adicionou, só adicionou duas coisas e um novo tipo de coisa no Melon Primeiramente vamos com uma coisa mais azulável Isso daqui é só Quando a gente bate com muita força com alguma coisa pesada Ela normalmente vai tremer tudo agora Então vamos fazer uma coisa bem pesada, né? Bem pesada Acho que assim tá bom Ó, como vocês podem ver Não sei Isso daqui não vai mostrar bem Vou excluir isso daqui Tem que ser alguma coisa de pesar de verdade Depois eu mostro, então Vamos agora pro Vacuum Trainer Que é praticamente Um... Um sugador, né? Pra limpar aquela sujeirinha que tá na sua casa Tá precisando Entendeu? Botei alguns pratos pra gente testar E aí a gente vai 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 testar E a gente vai testar E a última coisa é Isso daqui Criador de Engenhocas Ou Resumindo Você só bota o save Aqui, era mais fácil Só você vir aqui e botar O seu save Opa, tipo Vamos botar o Jacky Hama aqui Isso daqui serve pra botar o Jacky Hama Tipo, a gente vem aqui A gente seleciona O save que a gente tem A gente bota aqui, seleciona Bota e pronto Nasceu o Jacky Hama Uhul Mas isso daqui é pra tipo não ficar estranho Do nada aparecer Assim, do nada na sua série E aí você pode fazer tipo Um sistema assim de ligação Onde você aperta o botão e ele aparece E é isso Eu já sei o que acontece Nossa senhora É isso gente Eu vou demonstrar mais O negócio de explosão Propaganda não serve pra nada A gente só serve pra Estragar Estragar Eu só vou Ó Tá vendo? Trame tudo 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 mesmo É maneiro Gostei dessa atualização Não vou falar que eu amei também Foi pouca coisa Mas na próxima atualização Eu vou ficar ansioso Por causa dessa votação aqui Né? Essa votação aqui Olha o tomate Olha o tomate tá ganhando Por aquilo que acontece Eu quero muito que o tomate ganhe Por causa que o tomate Pra mim Ele vai ser o único Que vai fazer alguma coisa útil Que vai ser mais legal Porque ele vai ter que Eles vão ter que fazer O vidrinho da cabeça deles Explodindo E aí que vai ser legal Né? Ver o vidro quebrando Aí vai ser legal Aí imagina Eu imagino Que quando eu bater assim nele Explode a cabeça assim E sair só os tomatinhos Aí eu vou ficar legal Vai ficar legal Gostei Foi esse o vídeo Só pra mostrar mesmo Esse review aqui Espero que vocês tenham gostado E tchau Tchau